Por favor, meu amor, não me deixe agora Abra a janela e sinta Como está frio lá fora Vamos brindar com ternura A nossa noite de amor Lá fora está frio vento Aqui nesse apartamento Não faltará meu calor Espero que não importa Com o que vou fazer agora Meu bem, vou trancar a porta Pra você não ir embora Se eu tivesse o poder No Senhor que nos governa Juro que transformaria Essa noite de alegria Em uma noite eterna Espero que não importa Com o que vou fazer agora Meu bem, vou trancar a porta Pra você não ir embora Se eu tivesse o poder Do Senhor que nos governa Juro que transformaria Essa noite de alegria Em uma noite eterna Tchau Tchau